O Rodolfo era uma pessoa muito boa, o Rodolfo falava muito, muito franco, o Rodolfo era muito franco, muitas coisas que o Rodolfo falou aqui e se perdeu, eu vi outras pessoas falando e as pessoas não apontavam. Juliette realmente gostava muito de Rodolfo. Em conversa com Fiuk, ele relembrou as polêmicas de Rodolfo e Juliette logo tratou de defender o seu amigo. Fiuk tentou queimar Rodolfo e ela rapidamente levantou as qualidades de Rodolfo. Ela disse que ele é muito sincero e muito franco no que ele diz. E disse ainda que ele se atrapalhou um pouco no jogo, mas ela disse também que viu outras pessoas falando a mesma coisa que ele e ninguém o julgaram como julgaram ele. Deixe aqui abaixo nos comentários se você torce pela amizade do Rodolfo e Juliette aqui fora. E se você está ansioso para Juliette cantar junto com o Rodolfo também, que parece que eles vão fazer uma parceria aí quando eles saírem. Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, deixe aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é inscrito e solta vídeo a toda hora e a todo momento. E aí E aí E aí